Salve, manos! Beleza? Esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo pra você que gosta de futebol e o melhor, de graça, hein? Link tá na descrição, é só baixar. Salve, manos! Beleza? Tô aqui eu agora, jantando, vai aí um omelete com o Monster, enfim. Monster, patrocina nóis, eu gosto muito de Monster. E tô aqui na internet também e vi que tem um jogo de graça. Falei, por que não, Horas Bolas? Vamos passar pra vocês jogos de graça, na verdade um jogo de graça, pra quem quiser. Vou deixar o link na descrição. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos e ainda hoje, dia 14 do 3, deve sair mais vídeos, fora os que já foram pro ar. Então, é nóis! Então, gente, de 50 dólares por de graça, o Humble Bundle está disponibilizando o Grid 2, totalmente free pra galera, tá certo? Vou deixar o link na descrição, tá aqui, vocês estão vendo, né? O jogo vem com todas as DLC, provavelmente, incluindo DLC, content, não sei o que, blá blá blá, enfim. Vem até DLC o bagulho, né? É de graça, é esse link que tá aqui. É um belo jogo, feito pela Cold Masters, adoro, Grid. E pra quem quiser pegar aí, é a versão de PC do jogo, você vai ativar na Steam. E o Humble Bundle é um excelente site, você pode comprar jogos e também você pode... Os jogos, na verdade, que você comprar no Bundle, o dinheiro é doado, né? Então, isso é interessante e pra quem não conhecia o site, tá aí. E eles estão disponibilizando de graça o Grid 2. Tem dois dias, 17 horas, 16 minutos e... 0 segundos. Pra você pegar o game. É nóis, gente. É isso, ficando por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu. É muito nóis e aquele abraço... 3 atletas. 7-150 through. 10-60%. 8-150. 4.19-6. 5-19. 7-UCK1. 6-3. 11-60.